Olá pessoal, chegamos aqui no Leipocot agora, o parque abriu 9 horas, agora são 9h30, então a gente chegou bem cedinho e eu acho que vai dar para aproveitar muita coisa, até porque ele é um parque grande e é bem cansativo, então a gente chegou cedinho que é para conseguir aproveitar tudo. Agora eu entrei aqui primeiro porque o Thiago está com mochila, então ele tem que passar ali, ali o guardinha abre a mochila para ver se tem alguma coisa que não possa entrar no parque, entendeu? Então é isso gente, vou aguardar aqui o Thiago e depois eu vou mostrando mais algumas coisas para vocês, tá? Beijo! Olá pessoal, acabamos de comprar um cafezinho aqui no Starbucks, tem um Starbucks aqui dentro do parque, hoje o tempo está mais ou menos como ontem, assim nublado, sem chuva, mas é possível que chova durante o dia. Acabamos de ir no Spaceship e agora a gente está indo para o Soarin, estamos procurando aqui. E é isso gente, eu vou filmando mais para vocês, o que a gente fez para ir no Spaceship, que é uma das atrações mais concorridas do parque, foi agendar o Fast Pass. Assim que a gente comprou os ingressos, a gente baixou o aplicativo no celular e agendamos já o Fast Pass, senão a gente já veio tudo com tudo mais ou menos assim no esquema, entendeu? Pelo menos as atrações mais concorridas. O Soarin a gente não conseguiu porque não podia agendar mais de uma atração concorrida assim. Então é isso gente, a gente vai lá no Soarin agora e até mais! Olha gente, o Soarin é aqui dentro, a gente vai descer e vai encarar a fila, já mostro para vocês como que vai ter essa fila, porque ano passado foi a mesma coisa, foi mais ou menos uma hora de fila. Aqui pessoal, falei para vocês, olha o tempo de espera para ir ao Soarin. 65 minutos, então a gente vai para outra atração agora e depois a gente volta, porque a gente está com o Fast Pass agendado para o Star Trek, é sei lá gente, é um nome aí que depois eu falo para vocês. Então gente, estou aqui agora aguardando o Thiago voltar de uma atração que ele foi, que é aquela que é simulação de um voo espacial, eu esqueci o nome, tá? Porque eu não consigo guardar os nomes assim das coisas. O Soarin, como vocês viram antes, estava com 65 minutos de espera. O Test Track, que na verdade eu falei, é Star Trek que eu tinha falado, não é Star Trek, é Fast Track. É, acho que eu falei certo. Ele estava com 90 minutos, então a gente, como tinha o Fast Pass dele, a gente vai esperar o nosso horário, que é de 11 horas. Então eu estou agora esperando o Thiago voltar e estou morrendo de calor. Morrendo não, mas assim, está quente, sabe? Eu achei que não fosse ficar tão quente, aí coloquei Tazaquim, coloquei uma lag em grossa e estou com calor agora, e vou ter que aguentar. Mas assim, está tranquilo, acho que eu consigo. Aí então a gente, a gente olha, vou só esperar o Thiago voltar e a gente vai lá. Deixa eu só conversar aqui com vocês um pouco, para passar o tempo. Um Soarin é um dos brinquedos favoritos assim que a gente foi, sabe? Ele é tipo uma simulação de voo de água delta, aí é um telão, você passa por vários lugares, você sente cheiro das coisas, sabe? É muito divertido. Eu não sei se eu vou conseguir filmar porque, assim, eu fico meio nervosa, porque eu tenho um pouco de medo, na verdade, né? Mas eu vou porque é tranquilo. E aí eu tenho medo de de repente soltar a câmera, e aí chegou, acabou, né? Gente, mas é isso, eu vou mostrando para vocês, tá? Estou aqui agora, sozinha, esperando. E é isso, pessoal. Até mais! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Parei agora aqui para terminar a cor, para arrumar a gente aqui, é muito sol É um couve de vaca frita e refrigerante, só isso, só para enganar também Depois de mais tarde a gente deve comer mais alguma coisa, agora eu vou morrer Agora eu vou comer que eu estou com muita, muita foca, isso aqui é pô-ca-vó Queria mostrar aqui para vocês que o parque está com árvores de Natal, está tudo decorado já para o Natal E ontem eu fui no Animal Kingdom, mas eu acho que ele pode estar mais bonito que ele, sabe? A árvore é linda, esse corredor aqui ele está cheio de, tipo, essas plantinhas vermelhinhas aqui, sabe? Eu acho que lembra o Natal, a árvore ali também com decoração de folhas vermelhas Está muito bonito, está muito legal Está lindo demais, agora o tempo deu uma esfriada, eu falei que estava com calor, mas agora ele melhorou, está mais agradável A árvore ali também com o Natal A árvore ali também com o Natal Como é esse, o Natal Foi um pé do Natal que eu falei para vocês mais cedo E, caraca, muito maneiro! Fiquei com medo no início mas é muito legal, vale muito a pena É um teste de velocidade, mas é muito legal. Fiz essa casa, vale a pena ir. E agora a gente tá aqui na saída do Pass Track. E tem vários cartas que você já está vendo aqui atrás. Se o carro já tinha problema, deu um novo e tal. E é muito legal. Muito legal, vale a pena conhecer o Pass Track. Agora a gente entrou aqui no Turco, que é uma loja da Paula. Onde você pode experimentar vários sabores de refrigerante de vários países. A gente pega aqui um copinho. Vou experimentar alguma coisa aqui. Gente. Vou experimentar esse aqui do Cero. Ai meu Deus, tá bom. Tailand, Mexico. Eu acho que é um salário que eu estou aqui. É incrível. Parecia um bala derretida. Péssimo. Eu testei. Vou experimentar outro. Agora eu vou chamar o Chava e eu vou experimentar. Chava. Esse é do Peru. Gostou? Eu vou encer. Ok. St 의�ida. Como vocês estão ficando? Dessa vocês? Estou? Eu 먹어� and ch겠습니다. A rosa. Está fechada. E gostarão. Não dá não, gente Agora da África do Sul Parece que suco, sabe? Aqueles suquinhos de pó que a gente compra De algum jeito Japão Japão é bom, mas é aguado Com gosto de água É mesmo, de melão É, até que esse é bom o vinho, só que eu experimento muito É, melão, melão tem gosto muito forte Então não tem muito que... O que é que eu vou ficar piscando aí? Abacaxi Abacaxi Isso é gostoso, eu já gostei De abacaxi É planta de abacaxi Gostoso Esse é da Itália, é muito bom Esse cháfalo que é muito bom, fica muito ruim Vai na brilhante Vai na brilhante Vai na brilhante Espera de 75 minutos Então não tem condições de esperar tanto tempo Mas ela até tem, né? Só que também eu tô com muito calor Porque eu saí de casa E tem uma leg grossa Com este moletom E está o sol Então eu estou morrendo de calor Tava suando pra caramba Aí eu dei essa ideia pro Thiago Da gente ir ao shopping E depois voltar Que aí depois no final a gente vê o Illumination Vai no soarim E volta pro hotel, né? Então é isso, gente Eu vou filmar um pouquinho pra vocês lá no shopping, tá? Então até daqui a pouco Outro mês, gente, já estamos aqui no quarto da Malçoara E agora a gente tirou uma bolinha E tal aí, esparou o que é mesmo E eu fiz isso aqui Que é China, aqui China Max É o chão Que é, e a pessoa vai tomar a foto de bomba, né? Pronto, o barbecue E colher de madeira Chá, boquitinho 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 E agora ele vai provar E vai mostrar pra vocês, né? Chá, boquitinho Chá, boquitinho Chá, boquitinho Gente, bem besteira Mas é gostoso, tá? Agora a gente vai acabar de me ver Que é a foto E aí, pessoal? Então, o que aconteceu? Cheguei no parque Que é o que aconteceu? A boquitinho Não vai ter que filmar à noite fácil Então, eu estou aqui agora Parei no outro lugar Vim pra parear pra Veneza, né? Na parte da França E vou mostrar pra vocês que tem umas coisas bem bonitas assim Sabe aquela coisa que você olha assim? Te dá vontade de saber? Então é isso aqui, né? E aí depois eu vou filmar um pouquinho do Illumination pra vocês Mas eu não sei se eu vou conseguir despedir Então eu já vou me despedindo agora E vocês vão ver um pedaço do Illumination ainda, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês E aí E aí Então é isso, gente Não deu pra gravar tudo Tô muito, muito mega cansada Acho que eu não me senti tão cansada em toda a minha vida Então eu vou gravar agora só pra não despedir de vocês Então beijo grande até o próximo vídeo Tchau, tchau!